Fala meu amigo, seja bem-vindo aqui a mais esse vídeo. Hoje eu vou mostrar pra você um pouco da contingência que eu utilizo. Como criar uma contingência pra você que tá aí sofrendo com bloqueios no Google Ads. Eu vou mostrar um pouco pra você do sistema que eu utilizo. Resumidamente, em janeiro de 2022, este ano, eu tinha ali a minha MCC no Google Ads e era o mês que eu mais estava faturando como afiliado. Eu cheguei a um afotamento de R$22 mil e na última semana de janeiro eu tomei uma suspensão geral em todas as minhas contas que estavam na MCC. Eu tinha conta com CPFs diferentes, e-mails diferentes, dados diferentes, cartões diferentes e pra mim, naquele momento, aquele tipo de contingência era o suficiente. O porquê? Eu não sei. Eu tomei a suspensão que eu acredito que seja a mais chata de tomar, onde ali eu acho que o meu fingerprint, a impressão do meu computador, a pessoa que pegou ali pra avaliar, eu estou supondo, não estou falando com certeza, mas eu acho que alguma conta cara em revisão manual, deve muito provavelmente alguém ali do Google analisou. E por algum motivo, eu não sei o porquê, porque não faz o menor sentido. Às vezes você também já passou por isso, alguma suspensão que não tem o menor sentido. Eu não estava anunciando produtos nicho black, eu não estava contra as políticas, mas ainda assim as contas caíram. E eu entrei em desespero na época, né? Eu fiquei sem saber o que eu ia fazer pra voltar a anunciar. Eu criava novas contas, elas caíam instantaneamente. Fraude sistema, pagamentos suspeitos, todas as vezes eu não conseguia mais utilizar os meus dados. Foi aí então que eu descobri uma maneira de utilizar proxy. E através desses proxies, colocar eles através de programas que me geram IPs de máquinas diferentes, né? Fingerprints diferentes, computadores virtuais diferentes. Então hoje o que a gente faz, o que todo mundo faz pra criar uma contingência, se você chama isso de básico, avançado, nível médio ou não sei, eu utilizo e dá certo aqui pra mim. Eu compro o proxy, eu pago o aluguel dessas proxies mensalmente, eu pago em torno aí de 3,50 dólares por mês em cada uma, crio um perfil nesse programa, dentro desse programa eu instalo essa proxy, crio ali dentro um Gmail, faço aquele processo ali de entrar na conta, visitar sites, depois de alguns dias usando essa máquina virtual, eu aí sim crio uma conta no Google Ads, vou subindo produtos aos poucos. Cada conta eu utilizo um Gmail, cada Gmail eu utilizo um CPF, um dado diferente, ou CNPF, ou CNPJ, e eu passei a utilizar pagamentos por boleto, porque os cartões não dá mais, é usar cartão e a conta é suspensa. Então eu espero que esse vídeo também possa te ajudar, te orientar de alguma forma, caso você esteja sofrendo com os bloqueios, pra que você não fique mais sem anunciar no Google, no Facebook ou no Bing Ads. Então o que eu faço? Eu venho aqui no site da Proxy Seller, ou da Blazing SEO, eu vou deixar ali os dois links destes sites que você compra as Proxy, aqui na descrição, você pode ali acessar e comprar a Proxy, e configurar da maneira que eu vou mostrar pra vocês, tá? Caso você venha aqui na Proxy Seller, você vai fazer o seu cadastro, já estou aqui no meu perfil, você vem aqui, Buy Private Socks, você vem aqui e escolhe IPv4, coloca o país, que é Brasil, vem aqui e seleciona o período, uma semana, duas semanas, um mês, eu gosto de alugá-las por um mês, tá? Então eu coloco um mês e seleciono a quantidade, aqui a gente vai fazer apenas um, pra efeito aqui do vídeo, tá? Então eu coloco um, ele vai dar, ó, 3,21 dólares, coloco pra comprar, e aqui você vai preencher, qual que é o objetivo? Pode colocar aqui, não sei, parsing, coloca aqui Proxy for Google, e aqui em cima, no objetivo, você pode selecionar a sua opção, aqui em Service, você pode colocar o Google, se for o objetivo, quantidade, 1 ou mais quantia, e o período que a gente vai estar alugando, que é um mês, tá? Você vem aqui, e coloca, Buy Login e Password, ou Buy Main IP, e aí você pode selecionar, utilizando a autorização, pra alugar nessa Proxy, por Login e Senha, ou por IP, eu vou te mostrar aqui, como fazer isso, por Login e Senha, então você vem aqui, no método de pagamento, coloca o seu cartão de crédito, coloca pra pagar, e faz a compra, beleza, a minha compra foi efetuada, preenchi os dados do cartão, fiz a compra, então você vai receber, a partir daí, por e-mail, a liberação do IP da sua Proxy, ou você vai acessar aqui em cima, o menu, clicando aqui em My Orders, e você vai ter acesso, aos IPs que você alugou, geralmente isso leva em torno aí, de 24 horas, mas às vezes acontece, bem mais rápido, aí meia hora, uma hora, duas horinhas, vai chegar pra você, esses dados, pra você fazer, a introdução, no aplicativo, que você precisa usar, e agora eu vou mostrar pra você, duas opções, de aplicativos, de sistemas, que você pode utilizar, pra colocar a sua Proxy, e rodar a sua contingência, que são as máquinas virtuais, que eu te falei, a gente coloca Proxy dentro dela, cria uma conta ali, uma máquina virtual nova, e aí fica indetectável, porque a gente vai pegar, a Proxy de um IP, de um estado de São Paulo, Rio Grande do Sul, ou um estado que vier a Proxy, a gente vai pegar uma máquina nova, isso faz com que, o sistema não identifique, que é você que está anunciando, e por isso, a sua conta, não vai ser suspensa, igual estava sendo, a minha suspensão, como eu falei, toda vez que eu criava, uma nova conta, da minha máquina, o sistema identificava, e suspendia a minha conta, então a gente utiliza, esse sistema, pagamento por boleto, pra que não aconteça, a gente consiga anunciar, mas lembrando, que se você anuncia, produtos do nicho black, infelizmente, as suas contas, não vão durar muito, e você precisa ter, ciência disso, beleza? Então aqui, você vai baixar, o Incognito, ou o Dolphin, então você escolhe, um dos dois, eu vou mostrar pra vocês, aqui como cadastrar, no Incognito, você vai fazer o download, e vai instalar, o aplicativo, o sistema na sua máquina, depois de instalado, você vai fazer o login, vai criar sua conta, fazer o login, isso não tem segredo, tem porque eu perder tempo, aqui te mostrando, tô indo direto ao ponto, vai criar o seu grupo, tô colocando aqui, o nome do grupo da minha esposa, como que eu faço agora? Recebi o IP, você vem aqui, em novo perfil, como que eu gosto, de me organizar, coloca aqui, conta 1, e a data, que eu estou, criando, 19 de agosto, por exemplo, eu coloco aqui, proxy seller, pra você saber, pra eu saber, na onde que eu comprei, esse IP, de repente eu compro, na Blaze, ensinou, e aí eu fico misturando, isso me faz ter uma organização, depois que eu cliquei aqui, ó, sistema operativo, Windows, pode ser aqui versão, não precisa fazer nada, você clica aqui no lado esquerdo, em proxy, e aí aqui, você vai alterar, pra HTTP, aqui nós vamos colocar, o endereço de IP, da proxy, que a gente acabou de receber, nota, que aqui de forma, praticamente, que sumindo, tem os números né, 123.123.123.123.123.123.123.123.1234, depois dos dois pontos, é a porta, e você precisa colocar ela aqui, você vai ver isso no IP, escolher que você recebeu no seu e-mail já na vez ensinou como eu falei para vocês é uma outra opção você pode fazer seu cadastro aqui e também adquirir através desse site eu gosto dos dois eu confio nos dois e utilizo a compra através das duas plataformas agora não é mais blaze ensinou né agora é raio bite mas ainda falo blaze seu porque era blaze ensino tá lembrando então que você pode escolher fica à vontade a seu critério não tem muita diferença de uma para outras duas são confiáveis é mais a maneira de você depois logar dentro desses sistema né que eu dou fim ou então o incógnito para você comprar na aqui na raio bite antiga blaze se você vai fazer o seu cadastro aqui vai aparecer o seu dashboard você vem aqui em baile o prospect e você vai escolher a quantidade né você vem aqui ó seleciona o Brasil em tipo você coloca semi dedicado em quantidade veja só ele não deixa você comprar por um unitário só cinco então aqui você precisa comprar pelo menos cinco lá no proxy seller você consegue sim pagar apenas o unitário então fica a seu critério lembrando que dentro dos aplicativos tanto do fim quanto em corinto você pode utilizar no máximo 10 contas diferentes o que já vai utilizar é bastante e ainda de forma gratuita essas dez contas para cada conta você precisa ter um próximo um IP diferente e aqui o procedimento é o mesmo você vai continuar vai clicar aqui que você está de acordo com os termos de serviço com a política de privacidade vai fazer o pagamento escolher a forma de pagamento e vai esperar ficar liberado para você utilizar o IP o formato ali eu vou mostrar para vocês utilizando então agora o da proxy série que foi o que eu acabei de comprar bom então eu estava aqui aguardando receber e-mail levou em cerca de meia hora para receber esse e-mail a próxima série me mandou o meu IP então esse aqui é o meu IP e aqui atrás tem a senha da minha conta para acessar esse IP então você aí por exemplo não consegue acessar SP espero que você também nem tente tá é o IP meu que eu adquiri em caráter aqui do vídeo mas que eu vou passar a utilizar então eu vou logar ele com a minha senha e como que eu faço eu vou mostrar para você agora aqui na ferramenta do incógnito como eu mostrei para vocês aqui no próximo vou colocar ele dois pontos pego aqui em cima esses a porta HTP tá vendo 45785 aí eu vim aqui coloca 45745 nome de usuário vai tá lá no seu e-mail você vai conferir o seu e a senha você vai colocar o nome do usuário e aqui a senha eu coloquei aqui bloco de notas para tampar depois que eu fizer esse processo depois que você preencheu tudo você vem aqui coloca verificar proxy a partir desse momento ele vai aparecer aqui verificando você espera um pouquinho pode ser que demore alguns segundos ou beleza vai aparecer conectado aparece aqui nome dos Estados Unidos às vezes aparece Brasil mas não se importe com isso depois que você logar que eu vou mostrar aqui para você agora você vai verificar realmente não está vindo o seu IP então feito isso você pode clicar aqui no lado direito em criar perfil veja só perfil criado que que isso significa que você criou um perfil um computador virtual dentro aqui do software da incógnito e você utilizou o próximo IP diferente da sua rede dentro desse perfil isso faz com que o Google não localize você para que ele não suspenda a sua conta então você vem aqui clique em começar que ele vai abrir essa máquina virtual que é uma página no Google Chrome é isso então aqui em cima conta um lado direito e que você consegue navegar logo.com e aí eu recomendo que você aqueça né a gente fala de aquecimento que quer aquecer você navegar no site começar a gerar cookies para dentro dessa máquina né para que não crie suspeitas e você não crie logo de cara aí no Gmail e uma conta é no Google é faça isso alguns dias coloca YouTube para rodar vídeos porque ele vai gerando dados consumo de dados você vai acessando o site depois você cria um e-mail e aí dentro esse e-mail você manda alguns dois e-mails depois algum outro dia depois dos três dias você vai lá e cria uma conta no Google Ads e se possível utiliza a opção boleto bancário para evitar esse tipo de problema evitar suspensões assim que você finalizar acabou de usar você vem aqui parar ele vai fechar e você pode desligar caso não queira mais usar beleza processo simples eu tentei trazer aqui para você de uma forma resumida com certeza que ainda daria muito mais conteúdo mas eu espero que eu possa ter te ajudado caso você esteja sofrendo com suspensões e queira aí começar a criar a sua contingência para continuar anunciando nas plataformas como Facebook Google Ads tudo mais esse foi o vídeo de hoje eu espero que você tenha gostado que tenha de alguma maneira te ajudado torço também para que você não tenha mais problemas com suspensões eu sei o que é eu passei por isso passei pela pior tipo de suspensão que se pode ter mas graças a Deus hoje a gente consegue voltar a anunciar e realizar o nosso trabalho com excelência não se esqueça de deixar o seu like se inscrever aqui nesse canal para que eu possa continuar trazendo para vocês esse conteúdo de valor e que agregue na sua jornada como afiliado e se você ainda não possui um curso de Google Ads você tem dificuldade ainda de vender como afiliado na descrição aqui do vídeo também tem um curso que eu indico e você ainda recebe meu bônus e acompanhamento no grupo exclusivo meu do WhatsApp então hoje nós ficamos por aqui e até o próximo vídeo